A série Democracia Ameaçada é apresentada e comentada pelo promotor de justiça e professor de direito, Antônio Alberto Machado. Olá minha gente, estamos de volta com a nossa série Democracia Ameaçada. E hoje vamos falar sobre a pá de cal no voto impresso. Numa longa entrevista concedida à revista Veja na semana passada, o presidente Bolsonaro disse que não tem por que duvidar do voto eletrônico. É de se imaginar a reação e a cara de seus apoiadores radicais que até ontem defendiam o voto impresso como se defendessem a honra ou a pátria. Com mais esse recuo do presidente, devem cessar também as baboseiras que ele dizia e que seus seguidores replicavam sobre fraudes comprovadas em outras eleições, sobre sua suposta vitória em 2018 no primeiro turno e outras maluquices do gênero. Não pensem contudo que Bolsonaro tomou juiz e deixou de pôr em dúvida as eleições eletrônicas. Nada disso. O que brecou o presidente e sua palhaçada sobre o voto impresso foi o inquérito que o STF iria instaurar para investigá-lo e exigir que ele apresentasse as provas que dizia ter sobre fraudes em eleições passadas sob pena de denunciação caluniosa. Portanto, não foi juízo do presidente. Foi medo. O inquérito estava sendo preparado para obrigá-lo a apresentar as provas que ele dizia ter e que nunca apresentou sob pena de ser processado por mais um crime, denunciação caluniosa. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da nossa série Democracia Ameaçada. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado.